Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo, então 2022 agora aqui. E aí, como foi seu final de semana? Como foi sua virada? Conta aí, comenta aí na descrição do vídeo de onde que você é que tá vendo o vídeo aí e como que foi aí sua virada de ano, tá? Esse é o primeiro vídeo agora aqui 2022 e trazer uma dica bem legal pra você aí também pra começar o ano aí com um aplicativo muito bacana aí pra você que viaja, falar em viagem, né? Que às vezes talvez você acabou viajando e quis transferir alguma imagem, música, vídeo, arquivos, coisas assim, acabou esquecendo o cabo e não tinha como transferir do celular pro computador, do computador ou pro celular, tá? Então esse aplicativo bem bacana aqui que agora você vai ter ele aí pra mostrar pra você como que transfere suas coisas do celular pro computador sem cabo, sem nada, tudo ali com um númerozinho bem simplesinho, tá? Uma forma bem bacana e um vídeo bem legal aí. Então olha só, se você tem interesse e gosta já desse tipo de assunto de marketing digital, redes sociais, tudo mais, já te inscreva aqui no canal, tá? Já vamos começar 2022 muito bem, você já com um inscrito acompanhando o canal aqui, claro, né? Toda segunda, quarta e sexta, feiras às 19h30 tem vídeos novos aqui no canal, então fica ligado aí todos os dias, toda segunda, quarta e sexta, não todos os dias, toda segunda, quarta e sexta, tá bom? Então bora, vamos lá, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo. Bom pessoal, primeiramente então vamos botar pra gravar aqui a tela do celular pra mostrar qual que é o aplicativo que a gente vai utilizar pra conseguir fazer as transferências, pra transferir nossos arquivos, foto, arquivo, música, tudo que você tem no teu celular e você vai transferir pro computador e vice-versa também depois, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui o celular pra gravar, pra me mostrar já o aplicativo, gravando, o celular tá na tela aí do lado pra você ver, e olha aí, vamos clicar aqui então aqui na Play Store, o meu celular é Android, tá? Tava procurando aqui um T1. Vamos lá, vamos procurar ele então aqui, vamos lá que é o... Esse aqui, ó, você vai colocar aí, ó. Faltou um aí. Esse aqui, ó, o Switch, tá? Switch, Wi-Fi, File Transfer. Clicou aqui, pessoal, é bem simplesinho, esse é o nome do aplicativo, vou deixar na descrição também pra você não te esquecer, de repente você vai querer baixar ele, vai na descrição, busca ele aí, tá? O nome do aplicativo. Clica aí, instalar, vamos aguardar ele instalar aí, ó. Tá instalando, vamos aguardar. Muito bem, pessoal, olha aí, ó, já tá, já baixou. Vamos clicar em abrir. E, ó, pra nós começar a utilizar ele, ele aparece dessa forma aí, tá? Exatamente como tá mostrando na tela aqui pra você. E quando você quer ativar, quer começar já a transferir suas coisas pro seu computador, você simplesmente vai clicar aqui nesse play, olha aí, ó. Clica aqui, vai dar as questões de permitir aqui, ó. E ele vai gerar um código, esse número aqui tá aí em cima, tá? Então, olha só. Você pode compartilhar ele, né? Então, aqui, pra tu enviar ele aqui, ó. Pode fazer, ó, por leitura, quer decode ou transferir aqui, ó. Eu vou compartilhar isso aqui, eu vou enviar pelo meu WhatsApp mesmo aqui, ó. Eu já enviei ali pelo meu WhatsApp e agora nós vamos lá no computador pra ver o que a gente pode, como a gente pode acessar ele lá pra logar os dois, tá? Pode ver aqui que tá conectado, né? Cadê aqui, ó. Ele está conectado, tem um botão de stop. Quando eu apertar stop, ele desconecta tudo aqui, tá? Vamos lá pro computador agora. Já vê a mensagem aqui, ó. Olha só, pessoal, muito bem aqui no computador já. Já abri aqui, ele aqui, ó. Já chegou o código aqui, a gente vai copiar esse código, tá? A gente vai copiar esse código e vai vir aqui, vai abrir o navegador, vai abrir uma aba nova, né? Claro. Vamos colocar ele aqui e, ó. Você dá um enter. E pronto, o ficheiro já abriu aqui, pessoal. E aqui nós temos acesso a tudo que eu tenho dentro do celular. Então, se eu quisesse pegar imagens, olha aí, todas as imagens aqui, ó. Vídeos, tá? Olha aqui, músicas. De uma forma bem fácil. Documentos. Não tem nada, tem um monte de coisa aqui também, ali. Então, bem bacana por aqui, pessoal. Olha só, bem legal. Todas as fotos aqui. Vídeos. Tá? Navegador, o ficheiro. Então, tá aqui, ó. Armazenamento interno. Então, você poderia ver aqui tudo que tem aqui, ó. Por exemplo, o que eu faço pelo Canva. As imagens estão aqui, ó. Tá? Beleza. Olha aí. Show de bola. Muito bem. Estamos aqui em foto, por exemplo, e eu quero baixar, então, a foto. Você vai clicar em cima da foto que você deseja. Ela vai abrir, né? Aqui, ó. Abriu mais fotos aqui, ó. E eu quero baixar, por exemplo, essa foto aqui, ó. Ah, não preciso abrir. Foi mal. Se eu quiser baixar ela, então, eu vou clicar aqui, ó. Podia ser por aqui. Tá aqui, tem o símbolo do download aqui, ó. Você clicou aqui. Ela vai baixar aqui no meu computador, tá? Ou simplesmente, podia marcar aqui. Marco as fotos que você quer, ó. Se você quer baixar mais. Tá? Então, eu vou deixar uma só, por exemplo. E você vem aqui e clica aqui em cima pra baixar. Ou se você quiser excluir, você vai excluir, tá? Então, e o que acontece, pessoal? Olha só. Agora, por exemplo, eu quero adicionar uma imagem. Eu quero adicionar um arquivo. Eu quero adicionar, por exemplo, alguma coisa aqui do meu computador pra dentro do celular. Então, você pode ver que tem esse botãozinho aqui, ó. Esse aqui é pra fazer o upload, ó. Podem ver que esse aqui é pra baixar pro computador. E esse aqui é pra jogar, trazer pra dentro do computador. Pra jogar pra dentro do aplicativo, no caso, tá? Pra que ele vá pro celular. Então, você vai clicar aqui. Vai vir aqui e vai escolher o que tu gostaria, ó. Se eu quisesse clicar aqui nisso aqui. E eu fosse clicar aqui em abrir. Podem perceber que ele aqui já carregou. E aqui está ele, então, né, pessoal? Já tá aqui. Ele fica como o último que você adicionou. Ele aparece aqui embaixo. Se eu quisesse, então, agora, por exemplo, excluir ele, tirar, simplesmente clicava aqui na lixeira. Ele pede se confirmar, ok. Então, eu ia tirar ele daí, tá? Bem tranquilo, bem simples pra fazer essa forma aí. Beleza? Então, é assim que funciona aqui. Esse aplicativo, esse programa bem bacana. Ou seja, toda vez aí que você precisar usar, ele é muito simples e muito prático. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, desse vídeo aí. Porque é muito interessante, é muito bacana tu ter esse aplicativo instalado aí no seu celular. Porque ainda mais se você que trabalha aí com, talvez, pode estar utilizando até mesmo ele pra trabalho, tá? Tô toda hora. Por exemplo, eu utilizo muito ele aqui porque eu gravo vídeos, às vezes, do celular. E aí, eu já transfiro ele pro computador. Tudo ali do modo práticozinho. Já tá conectado, na verdade, no meu computador lá o código. Eu acabei de gravar aqui. Fiz uma gravação da gravação da tela, por exemplo. Que eu gravei. E eu já jogo lá pro meu computador. E outra parte muito importante é você que viajou, que viaja, fez fotos, fez vídeos. Ou tá sempre usando o teu celular pra fazer fotos e vídeos e tudo mais. E aí, chega em casa e quer transferir tudo pro computador pra fazer algum vídeo. Criar, usar em algum programa. É muito fácil, né? Porque você simplesmente abre o aplicativo, o programinha. E coloca ele lá pra passar todas as coisas pro computador. Ah, e esqueci antes de tudo, pessoal. Olha só aqui, ó. Vamos voltar aqui pro meu, pra tela do celular. Olha aqui, ó. Vou voltar aqui pra continuar gravando, ó. E olha aqui. Pra desconectar ele aqui e parar de transferir as coisas do computador pro celular e celular pro computador. A gente clica aqui em stop. E pronto. Ele parou de transmitir tudo. Não vai mais nada pro celular. E o celular também, do computador pro celular também não vai. Agora ele parou. Para de funcionar. Já tava esquecendo e mostrar, finalizando, então mostrar como você desconecta também ele, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like bacana. E se você ainda não é inscrito no canal, te inscreva. Você é meu convidado, tá bom? Vou deixar também o link do meu site. E na descrição do vídeo tem outros vídeos bem bacana que vale a pena você conferir. Tá bom? Até mais então. Grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus